O taxista de Santana e o passageiro que chegou pra ver o mar Leva a princesa Isabel, de sua barata ribeiro Segue seu amor e dinheiro pra conviveros Uma senhora saindo do bimbo, a outra fazendo a feira Num lindo dia de domingo, quando cruzo a siqueira E tem calor Manera, manera, manera nega Manera, manera, manera nega Manera, manera, manera nega Manera que um dia agora chegar Abriu o olho, passou a baiana Passou um café, partiu a praiana Chegando lá, aqui de bairro na brasa Cerveja gelada e havendo um chapéu Mais um atento que a moça fala Na época, na rua, na contra do coronel A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL